um tapa rapaziada aqui nós vamos começar outro vídeo novo aqui ó aro vem uma viking estufa 29 cala suas bocas os vagabundo cala a boca ok uma viking estufa 29 com aro 26 e uma vem max pra não estourar no quadro vamos falar com a bag do renatinho uma nasa vai ó aro nasa risadas pela suspensão um tapa bato meus o o banco x e um xeracade não é que rapaziada estamos xeracade eu não sei o que é isso mas a do grau calma tua boca é a uma um vagabundo o que desgraça vai de novo vai de novo cara mentira eu tô filmando não caralho Renata, vai embora? Renata, vai embora? Renata, vai embora? Vai Por favor, Renata Olha lá, você veio na escola Verdade Vamos tirar as bikes Eu vou lá colocar Eu vou lá colocar Eu vou lá ficar aí Então não vou entrar não Por isso eu não paro de carro Renata Renata, só a bike Caralho Eu não sei, já vou guardar Ah não É um filme? Quero, desligar Nilão Nilão é sua Ei, mano O que que é pra você, filho? Mano, caralho E aí, bom dia Na noite Ai, caralho Ah Não passa Ai, vai Eu passava Sabe que tem uma Eu tenho uma lanterinha aí Se eu for peitar, você vai peitar, caralho Ai, você pode ficar tranquila Ah Vem pegar Alô Também é na escola E a bike Um milagre eu tava não ter vindo de secar Ahhhh Beleza, vai amanhã na escola? Vou Beleza Todo mundo, a hora que nós chegar Todo mundo espera lá na quadra É, todo mundo Na quadra? Na quadra não Na minha sala, no sétimo dela, lá na última Vai lá, todo mundo Todo mundo lá Depois, antes de começar aqui Todo mundo lá Não, ó Chegou na escola, mas não precisa se meter Tá Falou, Zé Falou Ó, o cara da grana, no meio do negócio Bora O cameraman Deixa Calma aí Deixa pro meu negócio Já volto Fica aí Ele vai embora do vila Passou o canto que ele vai embora Vai passar o canto que ele vai embora E vai me deixar Ah, né Ele vai falar com o João Tá certo? Agora me explica A maca é chefeleia Mas é uma calota Eu tô com a Volkswagen Não dá, pá Não dá Puxa o grau Câmera mim vagabundo Torone Grau? Câmera mim dando grau Isso é suspeito Quem nunca dá grau Quem já deu grau Ih Quebrou o baque deles Quebrou o baque do meu cameraman Tia Renato Nunca mais eu vejo você Vai Vai, empina aí Ai, caralho Você foi linda Retardado Onde que tá o João? Rapaziada Ela tá aqui no chão Que? São oito e meia Que é porque eu tenho que ir embora Pai Ó Ó Vai, você empina Eu vou ficar aqui esperando Na porta da Antonella Nada vai dar errado A visão só tem a linha da frente A câmera vem puxando o grau. Senta. Nossa. Tentar fazer tipo aqui. Fazer tipo câmera de seguimento. Vai! Vou tentar outra câmera de seguimento. Não, olha a ideia minha. Eu quis puxar quebrão com os dois dedos. Ah, bêêêê. O cara de vikens. Eu quis puxar quebrão com os dois dedos. O cara de vikens. Não sabe quase nem... Não, ele está limpindo a menor que eu. Mas o cara de vikens já quebrou a barra. Por causa de grau, quer dar um quebrão com os dois dedos. Ai, o que você toma? A câmera é seguimento. Caraca, o cara me atropelou. Quando chegar na escola, vamos poder subir. Caraca, a coste bolado. Caralho. Empinou de lado. Empinou. Desgraça. Me correta. Nossa. A bike é linda, mas o freio não. A bike é linda, mas o freio não. É o cachorrinho. Ai, você anda na marcha mole. Ai, caralho. Vai. Vamos fazer clipadas. É bom? É bom. É bom de ficar lá. De ficar de mantena. Que as placas do carro não pegam. Você viu, né? Não é aquele grau que eu vou falar? Sim. Não, viva. Vamos, 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 vamos. Aqui, entrega. Você viu como se enrava a bike? Deita. Perda a frente. Não. Não. Não aguento mais não. Meu pé doleu. E o trp. E o trp. E o trp. É assim, né? Eu acho. Eu acho que eu vou falar assim, GTRP. E a vira porra. Eu sabia. Caralho. Ai, que linda. Ai, que linda. Ó, vamos fazer aqui. Tenta empinar do caminhão até chegar aqui a sexta, que eu consigo filmar a minha da sograva. É bom. O que? Passar o caminhão inteiro do marxão? Não. Não. Empinar do caminhão até chegar aqui, pra eu filmar direito. Que eu correndo fica muito ruim. E tem esse carro aqui no carro e é baixadilite. No jogo. Ah, quase, mano. Quase. Nós é que vem a gacete. Ó, já mandei um minho quebrão. Ah, mano, tu tá quase passando a sexta. É igualzinho que o Renato falou. Mano, se você ficar treinando grau, você só vai conseguir dar o grau de verdade, você passou essas três calçadas aqui, o Renato falou. Ó, o Renato falou assim pra mim. Se você vai conseguir empinar de verdade, a gente só varar essas três calçadas, essas quatro calçadas aqui. Empinar daqui e levando, levando até a quarta calçada. Aí que ele vai mandar o grau. Aí que ele fala que eu sou um verdadeiro cara de grau. ladrão. Caraca, mano. O carro tá vindo lá no escurão. Caralho. Olha. Poxa, você viu, Zé? Vai subir, vai subir. Ela subiu por causa do vento. A gente veio e tudo caiu. Não, não vai sair aqui, ó. Olha aí. Olha aí. É, matando a gente de sangue, ela sobe, derra, depois dá para o segundo grau, depois ela respalma, depois ela pulou.